Música Sejam bem-vindos mais uma vez, hoje vamos preparar um caldo de peixe. Atenção, quero aproveitar as carcaças todas de peixe que eu recebi aqui hoje em minha casa. Tenho carcaças de garopa e vou fazer um caldo. Por que eu quero fazer o caldo? Quero aproveitar o máximo das pinhas que nós, regras geral, não comemos. E vamos fazer um caldo, mais uma vez, para conservar e para se ter aí em casa, para se usar em confensores. Eu, profissionalmente, ou até em casa, prefiro fazer esse tipo de bases, digamos assim, para tomar uma sopa, por exemplo, ou mesmo para reservar, para dar mais sabor, porque é uma maneira prática de nós termos sempre na nossa cozinha um cozinhado com muito sabor, com muito amor, como nós, profissionalmente, chamamos. Para isso, tenho aqui carcaças de garopa. Vou começar a usar o típico mirroir que eu tanto falo por aqui, ok? Mais uma vez, tenho o alho, que vou laminar grosseiramente. Entretanto, muito importante ligar o lume. E vou adicionar um fiozinho de azeite. Eu cozinho bastante com azeite. Vocês aí em casa, se cozinharem com óleo ou com outra gordura, não há problema nenhum. Eu gosto do azeite. É mais saudável, ok? E vou começar a colocar o alho. Atenção, mais uma vez, vou fazer um caldo claro. Não quero nada muito escuro, nem nada com um sabor muito, muito intenso. Por isso, sempre a puxar os legumes de uma maneira suave, sem muitas queimaduras. Ora, vou usar cenoura também. Cortar a cenoura. Meia cebola. Eu vou cortar. E dois talos de aipo. Eu gosto de usar muito aipo, porque dá realmente muito, muito sabor aos caldos. Aí em casa, de preferência, sempre legumes que estejam, não estejam a uso ou que estejam a passar por alguma razão. Em vez de deitá-los fora, eu estou a fazer de peixe, como já fiz aqui no canal de frango, por exemplo. Vocês aí em casa podem fazer só de legumes, agarrar nos legumes, puxar um caldinho. Também o alho francês, tenho aqui um bocadinho. Laminar. Uso aqui a minha tábua para fazer a minha mise en place. Já agora, para quem não conhece o termo mise en place, mise en place é um termo francês, que quer dizer organização. Vocês aqui na minha cozinha, todos os dias veem que eu tenho as coisas minimamente organizadas. E estarmos organizados é um bom processo, para termos sempre um passo a frente naquilo que vamos fazer. E o resultado final é sempre, sempre melhor. Já temos o alho, vou puxar bem. Vou adicionar a cebola. O alho francês. E vou fazer o nosso típico refogado. Deixar-me lá puxar bem. Uma filhinha de louro. E vou adicionando os ingredientes. Ora, o aipo. A cenoura. Se tiverem tempo aí em casa, eu nesse caso vou colocar, como vou fazer um caldo de peixe, vou colocar somente ramos de coentro e salsa. Vocês aí em casa podem fazer também um boquê garnet, que é um pequeno boquê das ervas todas misturadas. Vamos puxá-lo bem. Atenção, não utilizar demasiada gordura. Até porque o peixe já vai soltar gordura. Em caldos evitamos utilizar tanta gordura. Puxar. Vou adicionar aqui talos de salsa e de coentro. Eu especialmente gosto de usar o coentro em peixe, mas vocês aí em casa, façam-me a gosto. Ok? Suamos os legumes. Hoje os legumes bem suados, vou refrescar-me mais um bocadinho com vinho branco. Não há necessidade de usar vinho branco em casa se não gostarem por alguma razão religiosa ou por uma questão de sabor. Eu pessoalmente prefiro o vinho branco porque intensifica o sabor. Ok? Vinho branco e deixá-me-lo mais uma vez perder o álcool. Vou adicionar o peixe, água à altura do peixe e vou deixá-lo ferver cerca de meia hora, 45 minutos, até obtemos um caldo muito saboroso. Importante, sempre ferver no mínimo, no mínimo, porque o molho não turva ou o caldo, nesse caso, não turva e temos sempre um caldo limpo, bonito e muito saboroso. Ok? Vou adicionar o peixe e de seguida vou adicionar água à carcaça do peixe. E de seguida, água. E adicionamos água à altura do peixe. Maravilha! Tapamos e deixá-me chover cerca de meia hora a 45 minutos. Uma pequena dica, se quiserem juntar aqui gengibre ou curcuma ou outro ingrediente mais especial, também podem pôr que combina bem com peixe ou malagueta, o que for necessário. Eu, neste caso, estou a querer dar aqui um sabor quase que neutro, que em seguida posso usá-lo para aquilo que me apetecer, desde que saiba, há peixe. Ok? Fábio, corta aí, voltamos em 30 minutos. O nosso caldo de peixe está pronto. Vou passá-lo. Deixem-me desligar apenas o lume. Vou passá-lo para poder reservar. Ok? Se quiserem utilizar o peixe que está na carcaça para desfiar e fazer uma sopa de peixe, usando também o caldo, estão à vontade aí em casa. Ok? Ora, o nosso caldo está preparado. Eu, pessoalmente, como em casa estou constantemente a cozinhar, vou guardar o meu caldo num taparoeiro. Ok? No figurífico. Vocês aí em casa, se quiserem guardar em saquinhos de gelo pequenininho para usar como caldo novo, estejam à vontade. Ou em sacos maiores. Aqui está o nosso caldo de peixe. Ok? Finalizado e pronto para ser utilizado. Estamos a fazer caldo de peixe. Espero que aí em casa tenham acompanhado bem e aprendido. Ok? Voltamos para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.